desse caso e muito mais. Olha gente, atenção para os golpes, hein? Golpes pela internet, fique atento. Uma mulher, ela comprou mercadoria, paga por ela, não é? E não recebeu. Acompanhe o trecho da matéria aí, põe aí pra mim na tela. Eu vi a negociação na rede social do Facebook, aí eu mandei pra ela mandar o WhatsApp, aí ela pegou e mandou o WhatsApp, eu chamei ela no WhatsApp e comecei a negociar. Eu tinha que passar o Pix pra ela, por conta que o motoboy dela não voltava mais pra lá. E você fez a transferência? Tá aí, meu amigo, você tem que ficar muito atento, a gente vai mostrar daqui a pouco esse golpe aí que tá acontecendo na internet, não é? Chega esse período, as pessoas querem comprar um presente e os bandidos estão atentos aí. Passam a madrugada toda montando essas páginas falsas aí pra aplicar golpe, não é? Muita gente percebe o golpe e aí não entra na deles, mas outros aí entram muito empolgados pra fazer a compra, com aquele preço atrativo, uma foto muito bem elaborada e tem gente caindo em golpe, nós vamos mostrar daqui a pouco esse detalhe aí, Evaldo. Não tem limite pra bandido não, viu? Como diz a história, o golpe tá aí, cai quem quer, mas a gente vai trazer mais detalhes aqui no Cidade 190, daqui a pouquinho você vai saber como é que foi esse golpe direitinho, tá bom? Pra você não cair, porque como diz a história, o golpe tá aí, cai quem quer. Tem que prestar atenção, tá? Acompanhe agora imagens de um assalto. Exalto.